Vamos de informações agora do setor policial, vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert chega trazendo as primeiras informações da polícia. Albert Silva, a gente já começa falando de apreensão de drogas. Bom dia pra você. Oi Ana, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência, viu? Pois é, ó, ontem a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma pistola e também mais 60 quilos de maconha. Esse fato aconteceu em Água Clara, aqui no nosso estado. Os policiais rodoviários federais estavam ali em fiscalização na BR-262, abordaram aí um veículo, um Fiat Uno, né? Os policiais desconfiaram aí do nervosismo aí do condutor, né? E aí decidiram fazer aí uma busca mais minuciosa aí dentro do veículo. Tinha aí, o Ana, um compartimento, né? Oculto e estavam escondidos lá os tabletes de maconha e também uma pistola calibre 9mm e dois carregadores. O motorista disse ter recebido essa carga na cidade de Bela Vista, aqui também no nosso estado, e deveria entregar aqui, entre as vagoas, e iria receber pelo serviço 5 mil reais. A droga, o revólver, né? A pistola aí e também o veículo foram todos levados pra Polícia Civil de Água Clara. Estão à disposição da Justiça. Ana Cristina. Obrigado. Obrigado. Obrigado.